Mano Max, Mano Max, Robocop, que paci, mané, eu falo pra vocês que o clima é tenso, o clima é tenso, valeu Dominique, maior saudade, e aê? Valeu Furabolo, representou, se liga nessa. Eu falei pra você que o clima tava tenso, responsa, você não quis acreditar, cachorro latia, criança chorava e a bala comia, sem parar. Deu um tiro no cachorro, que latia a noite inteira, e uma bala perdida acertou uma criança na cabeça, e aquele bandido que estava tocado, já não tinha esperança. A casa tava acertada, e lá dentro uma criança, então bote uma granada, mas dançou rapidamente, resolveu se entregar para não matar inocente. Morreu pra não matar, morreu pra não matar, aquela criança inocente, estava naquele lugar. Hoje, graças a Deus, o sofrimento acabou, depois de muitos perrengues que a mangueira passou. Graças a Deus, e o sofrimento acabou, depois de muitos perrengues que a mangueira passou. Mó saudade dos irmãos que já se foram, por isso que eu mando assim ó Eu fico triste, só de pensar, dos irmãos que já se foram e daqueles que tá tão lá Eu fico triste só de pensar Dos irmãos que já se foram e daqueles que tá tão lá Mó saudade do mano sempre tal, mano brau brau Mano robocop, dominique Liberdade pro Tuxinha, liberdade pro polecar, tipo assim Venho pedindo a liberdade para todos os irmãos Que estão no sofrimento, lá dentro da prisão Para todos os internos, paz, justiça, liberdade Só peço para vocês, para manter a tranquilidade É uma zona mais difícil, tem que se apegar em Deus Só Ele pode salvar e perdoar os erros seus Eu sei que agora, eles tão sofrendo a pena Basta só ter fé em Deus, que vocês vão sair dessa Então tenha fé, Deus no coração Só peço nesse momento, liberdade pros irmãos Não tem neurose, aqui não tem caô Liberdade para o ponte, no comando vermelho Então tenha fé, Deus no coração Só peço nesse momento, liberdade pros irmãos Não tem neurose, aqui não tem caô Liberdade pros irmãos, no comando vermelho Liberdade pros irmãos, no comando vermelho